Música Salve, salve, Stalkers! Hoje eu vou começar uma série de Will to Live Online Bom, eu vou começar a série com o mercenário Como eu já tenho as três classes, que é o minerador, o hunter e o engenheiro Eu vou fazer a série com o mercenário Para quem tem dúvida de qual classe escolher, eu fiz um vídeo explicando um pouco de cada classe Então, vamos lá Essa vai ser minha mercenária Então, vamos lá Simon BR é o nick que eu vou usar Não é o meu nome, mas vamos lá Criado Vamos começar Beleza, chegamos aqui no acampamento Caramba Estamos com o médico do acampamento Beleza, conversei com ele Perguntei onde eu estou, o que está acontecendo Ele fala que a gente sempre faz a mesma pergunta Acho que as pessoas que estão aqui, né? E ele pediu para a gente ir para a área de treinamento No minimapa, a gente segue aquele ponto de interrogação ali Beleza, vamos falar com o soldado aqui Beleza, o soldado falou que eu conversei com ele Que o médico me mandou aqui E ele pediu para mim passar os obstáculos Aqui Ele disse que vamos encontrar o amigo dele No final dos obstáculos aqui A gente vai zigue-zague Agachar no control Pular no espaço Bem, bem tranquilo aqui Um botão Deixa eu abrir a porta aqui de boa Um F Um botão de ajuda ali, né? Para quem tiver dúvida Pula devagarzinho Tem que ser pitadinho na estamina, né? Ele pula, ele Pula, corre Ele gasta a estamina O F interage Subi a escada Aqui tem que correr no shift Espaço, né? Pular no espaço Ah, errei Ai, que burro Vamos lá Aê Falamos aqui de boa Vamos falar com o amigo do outro soldado lá Ok, falamos com o soldado Ele Perguntei como é que eu estava Disse que Minhas habilidades estão boas Só que eu tenho que ver como eu estou Nas habilidades de tiro Então vamos lá no stand de tiro Tranquilo Só seguir no minimapa O local está marcado E vamos para o soldado Beleza Falamos aqui com o soldado Ele disse que Ele vai verificar Nossa habilidade de tiro E que a gente não pode sair Não pode sair com arma Porque ele vai ter que testar Outros novatos Vamos lá dar uns tiros aqui É, bom Terminamos Terminamos Vamos voltar a falar com o comandante Não precisa falar com ele Quando eu sair já perde a pistola E vamos voltar lá no médico Médico não No comandante Bem Falamos com o comandante aqui Ele disse que Um É Uns soldados do Micalish Trouxe a gente aqui Para o acampamento Porque a gente estava bem ferido E que era para a gente Encontrar o Micalish Ele é o comandante Então a gente vai ter que ir lá Ele disse que o Micalish Está com Os nossos pertences E ele disse que Tem um Soldado dele Que vai para Solar City agora Então vamos Pegar a carona Pegar a carona aqui Com Soldado E vamos lá Falar com o Micalish Tutorialzinho bem bacana É Parece que a gente não sabe Quem nós somos Quem é esta pessoa Ele perdeu memória Então vamos lá Vamos com o guia Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto